Estamos de volta. Você já imaginou um pequeno horto com plantas variadas e muito ar puro? Até mesmo aves comuns na catiga são atraídas como a siriema. Sim, Valdo, isso existe no agreste de Sergipe. Acompanhe na reportagem. Olhando rapidamente, a impressão que se tem é que estamos em uma reserva florestal ou em alguma fazenda que cultiva plantas ornamentais, leguminosas, frutíferas ou medicinais. Na verdade, estamos na casa de Dona Maria Odete, ou melhor, no quintal. Aqui ela cultiva mais de 200 espécies de plantas, entre ornamentais, lírios, renda japonesa, girassol e muitas flores. Mas a diversidade não para por aí. Odete também gosta de cultivar pimentas variadas. Essa aqui, dedo de moça. Olha aqui o pé, consegue ter bastante fruto, né? Ela fica depois, um certo tempo, também vermelha. Uma pimenta gostosa, bonita. Mas tem outra pimenta aqui, ó. Essa é diferente. Deixa eu até colocar essa na outra mão e mostrar. Olha, ela vai dizer qual é o nome dessa pimenta. Qual é o nome? Essa aqui eu já sei que é o dedo de moça, é aquela ali? É, é o ovo de peixe. Parece o ovo de peixe? Parece, né? É ardida? É ardida. Muito? Muito ardida. E essa é a dedo de moça? Ela é ardida também. E aquela outra que você mostrou? Pega ali, tira ali pra gente, ó. Tira essa pimenta. Parece até dedo de moça, mas é um pouco menor. Essa é a qual? A malaguitão, é ardida também. É da prima da malaguita comum. Isso, é sim. Aí juntando essas três pimentas, fica muito apurado. Fica, bem ardida. Você gosta? É bom. As pimentas, é verdade que também elas tiram o mau olhar? É, o povo fala, né? Eu planto porque acho bonito, mas o povo fala que tira. Diz que é. Pelo sim, pelo não. Colocar uma aqui no bolso, né? Ou guardar, né? A água que ela utiliza para regar as plantas é captada durante os períodos de chuva. Diariamente, ela molha tudo com muito cuidado e carinho. Alguns dos vasos confeccionados por ela resultam de vasilhames plásticos. Como é conhecedora do universo das plantas medicinais, aqui, ela reservou um espaço somente para estes itens. E Dona Odete tem várias plantas medicinais. Aqui é a hortelã graúda. O pessoal do interior faz aquele melaço, chama de lambedor, que é bom para gripe, soltar o catarro. Muito cheiroso. Nós temos aqui do lado de cá, olha aqui a Dona Odete. Isso aqui é o hortelã pequeno. Vamos começar com o hortelã graúda. Para que serve mesmo? A gente faz chá dele, para gripe. Na verdade que é bom para soltar o catarro? É bom. A gente faz com mel e a cebola vermelha e é bom. Fica gostoso. Fica, é gostoso. E essa aqui, o que é? Esse aqui é o hortelã miúdo. A gente faz remédio também. É bom para relaxante, para verme, tudo isso é bom. E é gostoso também uma verdura que você pode botar numa salada, né? Pode, pode também. É na salada, é gostoso. Então vamos caminhar para cá. Aqui nós temos uma planta muito conhecida. Muita gente vai às farmácias comprar. O que é que se faz com isso aí? Diga aí. Aqui assim, você come uma comida e fica com aquele mal-estar. É o bordo. É bordo. Chá de bordo. Chá de bordo. É bom. Na farmácia tem um medicamento com o bordo que ele é relaxante também. Então aqui a gente já tem ele natural, faz o chá e todo. Resolve, funciona. Vamos caminhar para cá, Dete, para a gente mostrar o capim santo. Eu quero saber se esse capim santo é porque reza ou porque é bom para a saúde? É aquele lá. Tira uma folhinha para a gente cheirar. E serve como relaxante, né? É bom também. Relaxa mesmo? Relaxa, relaxa mesmo. A pessoa está nervosa. Isso, é bom. Agora, cheiroso, né? Cheiroso. Deixa eu ver um pedacinho. Cheiro bem delicioso. Isso aqui, inclusive, quando você faz o chá com açúcar, é gostoso. É gostoso. Se quiser, a gente prepara e vai tomar, você vai ver como que é bom. Depois, no finalzinho da reportagem, vamos provar o capim santo. É realmente muito bom. Juvenildo retornou há pouco tempo de São Paulo e veio morar justamente vizinho à Dona Maria Odete. Para ele, se trata de um privilégio. E esse pequeno horto no fundo do quintal da Dona Odete acaba chamando a atenção dos vizinhos. Algo diferente, né? Realmente, cara, é algo de se aplaudir e valorizar sempre. Que pena que outros não tenham essa mesma valorização pela natureza. E eu sou um dos fãs dela, porque eu acabo me beneficiando dos produtos que tem aqui no quintal. Até o cheirinho gostoso vai para lá, né? Tudo ótimo, cara. E você não tem coisa melhor que um final de semana, você debaixo de uma moita dessa, se aproveitando de algumas frutas que há aqui no quintal. Tudo natural, sem veneno, só na base do adubo natural. E a gente percebe que algumas das plantas cultivadas, comuns, a região semiárida, né? Sim, cara, isso que é legal. O detalhe, assim, ela tem tanto plantas da cidade, posso dizer, centrais, né? Como capitais, como também plantas nativas da terra, né? Que é característico da região, né? Olha aqui outra planta medicinal, mastruz, que as pessoas tomam com leite. É muito bom também para quem está muito gripado. Além do cheiro muito forte e gostoso, é uma delícia, eu já tomei bastante. Aqui, a famosa arruda, o galhinho de arruda. Geralmente, as pessoas usam assim, ó. Colocam aqui na orelha e asseguram que afasta os maus fluidos, os pensamentos ruins, os agouros, né? Deixa ela aqui. Aqui o tomatinho, cereja, né? A miniatura, isso é muito comum, vem dos países orientais. Esse é do tipo redondo. E aqui, do tipo compridinho. Ele ainda está verde, olha aqui, ó. Mas é um tomate também do tipo cereja. Odete gosta de muitas variedades aqui, na sua horta e no seu horto. Odete, olha aí, esse tomatinho, ele tem um sabor igual o outro? Como é que é? Tem. Não, ele é bem mais gostoso do que o outro. É. Mas é diferente do redondinho ou a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, fala a verdade, e a arruda, realmente? Afasta os maus fluidos? Afasta e é bom. É bom mesmo. O pequeno horto de Maria Odete tem outra particularidade. Como está localizado perto da serra, acabou atraindo esta ciriema, que passeia pomposa entre as plantas. E como eu prometi no início da reportagem, Dona Odete vai preparar para mim, para a nossa produtora Tayhara, um chá de capiçã. É muito gostoso. Vamos lá, né? Faz bem a saúde. Sempre um chazinho, calmante. Olha aí, quentinho. Açúcar a gente coloca à vontade, né? Deixa eu pegar para cá. Dá uma colher e meia aqui, já. É muito bom. Olha aí, ó. Aí ela vai sair mais calma. Vamos sair mais calma, Zé. É uma tranquilidade, né? Eu recomendo. Cheiroso e gostosinho. Olha lá, Tayhara. Vamos ver você. Não é gostoso? Cheiroso também. Rapaz, uma delícia. Obrigado, Dona Odete. É isso aí, ó. Convivo com a natureza. Ainda tem esse privilégio. Tayhara, que belo exemplo. Mesmo na área urbana, na área habitada, pode sim ter árvores, ter frutíferas, flores. Muito bom, né? Bem bacana. Olha, e daqui a pouco, no próximo bloco, tambaqui e tilápia criados em tanques cimentados ou em tanques comuns. Essa tem sido uma das alternativas para aumentar a renda de pequenos proprietários. É, mas esse assunto fica para depois do intervalo. Não saia daí. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto